Que alguns momentos que aconteceram na live no Facebook, link da página do Facebook na descrição e corre todo mundo lá e bora mano, só vamo. Isso aqui não tem nada a ver, nós exploramos um pouquinho o mapa de caminhonete e é isso aí mano, fique com o vídeo. Pegou a caminhonete roxa velho. É de berinjela uai, vende de berinjelas. Vambora, vamo lá ver o que tem pra fazer. Hoje é dolezinho de caminhonete do patrão aqui ó, rapaz. Patrô tá ficando hoje. Desce, caminhonete roxa, vamo desce, vê. De berinjela. Porque ele não tá com a rosa dele né. Não, roxa é casual da roxa, cê viu rapaz. O seu nerf deu fuga. O seu nerf, carma lá, piada. Tô acelerando aqui velho, ah, meu caminhonete anda 120. Esse aqui é o 120 por hora né. Caralho. Não sei se alguém gritou aí. Vamos ver o que tem pra fazer. Não tenho mais ouvido. Sim, provavelmente tudo. Eu não gritei não, porque agora... Ah, aqui as roças não tão emendadas ainda, desce. Provavelmente não, por causa que esse aqui é só os animal. Se for na roça, deixa que eu emendo. Que eu manjo. Deixa que essa. Vai lá, Brasil. Vai lá, Brasil. Tomba, vamo fazer... Tomba, não, Pedro. Ô, eu vou tampar dentro do caminhonete, quer ver? Nossa, eu tô vendo a caminhonete dentro do rio. Aí, o burro, man. Eu sei um lugarzinho, para eu não passo. O Pedro pediu pra você tampar, ele tampou. Eu vou ver onde é que cê tá. Eu vou enxergar perto aí, pauliar. Fazer uma filmagem ao vivo. Aí eu vou chegar aqui, eu vou fazer que tem uma entrevista aqui agora. Com exclusividade, cheguei no local aqui com a caminhonete roxa, pra ver um acidente, um incrível acidente lá embaixo. O cidadão, ainda há homem preso nas ferales, um menino preso nas ferales, cadê a caminhonete? A gente ia ligar pro Samu, mas dá o palco. Sejam muito bem-vindos. Rapaz, cadê a caminhonete? Eu saí já, tô lá na roça. Ah, mas tinha que ser fechado, rapaz. Cadê a C10? Foi lá, eu tô aqui parado, andando devagarinho, na manhã, na estrada. Tô vendo aqui o que tem pra fazer aqui. Sabia que tem uma praia por aí, um lugar, um pier. Mó da hora, gente. Nossa, tamo aí. Tem um milho aqui pra colher. Tem um algodão aqui pra colher. Nossa, o milho tá pra colher ou tá pequeno ainda? Tá pequeno. Tá pronto, ó. Aqui já tá pronto. Tá lavoura dois. Na oito e na onze, não. Lavoura dois. Tá bom. Eu vou pra sacar o cara lá na oito e na onze. Nossa, eu tô vendo que a... Tomou de novo? Também, mas agora eu tô vendo de novo. Eu vou de frente com o trem pra ver o que tá. Então, calma, deixa eu chegar lá, rapaz. Vai embora longe. Vai dar uma cacetada. Tão. Nossa, assim, ó. Eu só vi a câmera tá voando. Vou tirar a racha com o trem. O que aconteceu? Alguém tá me ouvindo? Tá, o trem deixou pra ir. Você viu, Desa? Sim, sim, sim. Tô escutando. Tá certo isso aí. Deu um travado. Tá bem, acabei de... Bom, Daniel. Compartilhar. Muito obrigado aí. Já era. Tá me escutando? Aí, acelerando. A mecânica foi embora. Toma, eu aí. Olha lá. Olha lá. Os dois brincando de bate-bate aí. Não é claro. O câmera tá roxa, o câmera tá preto. Tá tendo encontrão lá embaixo, festinha. Quantinha de carros. Tá vendo lá, São Nelson? Olha, são Nelson. Aqui embaixo, olha. Olha lá, ó. Cheio de carros. Rapaz. W. Joel. Seja muito bem-vindo. Olha lá embaixo, ó. Encontro de carros é isso mesmo, produção? Demolição, isso mesmo, Pedro. Demolição. Olha o negócio aqui, do lado. Que bicho é isso aqui? Isso aqui é uma baleia? Olha, igual que os carros é duro, né, velho? Tá certo? Os carros... Os carros... Os carros de... Concreta, fácil, né? Mas isso aqui, velho. Fica aí embaixo pra bater uma fotinho. FS19 é o melhor. Luan. Parme Simulator 2000. Fica aí, com o título é 17, porque o Facebook não... Não alterou ainda. Pronto. Valeu. Vamos descer ali embaixo na praia ali. Fionete da manhã daqueles barcos. Bora, bora. Deixa eu pegar a minha roxinha aqui. Cadê, cadê? Teleportando pra caminhoneta. Tem até um farol ali em cima. Tá patinando. O que sabe, seu Nerd? Será que você desce por aqui mesmo, produção? Vai, desce por aqui. Vai, desce por aqui mesmo. Não, né? Uh, rapaz. Seu Nerd é louco. Capotou. Ah, tá. Normal, seu Nerd. Morreu, morreu. Eu vou descer pela estradinha, porque, né? Estradinha, mano, imagina a DT aqui. Você tá ligado? Aquela vez, quando eu tinha DT, mano, eu brincava aqui. Ela é muito da hora. Não dá de moto. Será que o carro entra dentro? Acontece. Ele... Boia. Tá afundando, né? Com certeza. Tá certo. Ele boia. Tu é? Ele boia, uai. E o Rio, que onde sai aqui, desce. Uhum. Concordo, Clayton. Concordo. Pode usar outro carro ali de... De Lins, né? Pode estombar. Seguiu o Rio? Não tem como. Ali em cima tem um negócio, ó. É boerão. Aqui, ó. Ah, é um boerão, cara. Agora, né? É o esgoto. É o esgoto isso daí. É o esgoto da cidade. Aperta 9 não é, não. É o Rio. É jogada na cidade grande. Mas aqui no farm é o Rio. Ó, um castelo da areia aqui na frente e o pier. Rapaz, esse pier. Vamos assim. O seu é original ou o farm 19? Aqui é o Rio, desce. Aí, aqui é o Rio. Lá é outro boeiro. Ah, a caminheta não é de baixada e não passa por baixo. Eu pensei que passava. O 17 é online e o original também não. Ó, os caras aqui na praia tomando solzinho aqui na boa e aí gurizada. Vamos passar aqui. Vamos jogar um negócio aqui de caminheta. Vai. Joga a peteca pra nós. Joga uma peteca aqui. Vamos. Tem negócio de peteca aqui. E o pier, rapaz. Eu quero subir em cima do pier. Não dá por baixo. Pra quem fala que os caras da agricultura aqui não vai pra praia, olha só. Ah, é quem disse que não vai pra praia. Piela do mar aqui, filho, ó. Você acha que não? Eu tô aqui por trás, porque eu embodoquei uma pessoa. Nossa senhora, nunca vai. Não, eu não embodoquei uma pessoa e eu desviei. Onde é que você foi, seu acelerador é? Tô, tô lá na frente. Eu quero ver onde vai dar isso tudo. Você sabe que... Você parou pra pensar que o nosso mapa... Ó, os lixo aqui. Nem vê o tanto de lixo que tem aqui na praia, ó. É, contando você, né, é um eito. Piela, ó aqui, velho, tanto de coideira. Coideira? Bom, Renan. Vagabundo. Cadê a coideira? Olha que você viu o tanto de lixo. Ih, rapaz, ó a quantidade de lixo. Quantas pessoas tá vendo? Rapaz. Dezoito. Olha isso aqui do lixo. Ai, eu vou falar a verdade pra você, mano. O UFS tá muito... Pouco público, né? Eu não sei se você... Imagina em outras plataformas, então. É o que você fala. Juntar tudo joga-foda-se. Olha lá, você não pode, ó. Vou até... Vai até o Infinito e além que der, vai. Afoga a caminhoneta também de uma vez. André, eu vou... Perdi! Claro, você afogou ela? Ai, tá. Deixa eu atirar de lá. Não tem como tirar de lá. Respondando ela. Ó, tem um barco caiado, só desertando ela. No caso dele, define ela pro negócio e já entra. Olha lá o que temos pra hoje. O cara nada mais ou menos bacaninha até, né? A movimentação dele nadando. Ó o barco. Você vai pegar até tudo isso aqui, ó. Ó isso aqui. Caralho, um FH... Um caminhãozinho FH? Aham. Mas que... Ih, não dá pra entrar abrindo porta invisível. Dá? Dá não. Eu também tô achando que ele é... Ele também acha que... Tá achando que é barco. Tá achando que o cara é barco, tá certo, produção. Olha aí o carro ali, afundado ali, ó. Pronto, o hortabalódio. Eu vou levar a minha acho que também, cadê a um? Oxe. Ah, você tá nela. Por isso que eu não tenho como desertar ela, né? Eu tô na minha, na sua. Exatamente, eu desetei a sua. Boa. Amar uma corda e puxa contra a ator. Cadê a minha? Tá na loja. Eu vou desertar a minha também. Carma lá. Só calma que eu apertei espaço, sem querer aí. Tem que ser enter. Enter não, bagulhinho aí. E enter. Nossa, certo. Vai ter que começar a trazer outro jogo aí, hein? Amar uma corda e puxa contra a ator. Cadê você? Pra que ano você foi? Tô aqui, velho. Cadê você? Cadê você? Pra onde vai agora? Não sei. Me escolha em um lado aí. O jogo depois, hein? Quer ir no lugar abandonado? Vamos. Então, siga. Pera aí. Eu acho que eu ainda sei onde é que fica. Lá em cima, tá? Eu posso ir por aqui por baixo mesmo. Vamos ir pela nossa sede ou pelas outras estradas? Dá aí. Porque dá pra subir aqui, daí. Então vai. Acelera essa jabiraca. Não, eu quero pegar a estrada numa calma aí, na manha. Não, eu quero coxar o bumbum e capotar pra ver. Tirar um racha. Vamos tirar um racha? Bateu. Vai. Já bateu o carro num outro parado lá. Não afim, não tá, não. Nossa, bati no pote, caralho. Tá certo. Onde você tá indo? Eu tô fazendo ali, uai. Você não tá mandando acelerar? Falando acelera, sei lá. Sim, mas pelo menos na pista reta, né? Não, tô indo na pista reta. Só vai, só vai. Pera aí, você vagabão. Eu acho que eu tava. Ó a vaca aqui. Caralho. O que foi isso? Porra. Ó a vaca aqui, ó. Vacona de pedra aqui, ó. Rapaz de pedra isso aí, ó. Você viu? Vai lá naquele negócio do porto, ó, que veio aí o trem, sabe? Tem um negócio pra vocês ramparem com a caminhonete lá. O pessoal tá achando um pouco de outro negócio aqui, não. Tá assim que se rampa com a caminhonete, ó. Tá certo, eu vou ir até, vamos ver o que dá. Imagina o papo chama de tirão, ó. Você se... Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais o Denoi faz isso. Nunca mais. Pode tentar. Olha quantas vezes que foi. Olá, olá. Calma ali, calma ali. Fica olhando a outra parte, é melhor ainda. É que eu desço o bici de você, que você tá levando ele? É isso mesmo. É isso aí, rapaz. Isso é habilidade, né? Já apareceu. Isso é uma vez, isso acontece no farm, tá certo? Ó, aqui você desce essa estradinha aqui, ó. Ó, aqui tem uma estradinha aqui, você passou. Borta uns 50 metros, 20 metros, 6 metros. Mitou. Vai retorno, não. Mitou ali, rapaz. Nunca mais. Caralho. E vem na calma aqui, ó. Você viu uma construção. Essa terra aqui nós nunca colheu, né? Não, e olha essa construção aqui, você já viu? Eu colhei ela ontem de noite. Você já viu essa construção aqui? Não. Você já tinha visto isso? Então, ó. Capotou, tá certo. Anei duas rodas. Condomizar pneu, né? Quer rampar. Tá certo. Boatos que aqui é amaldiçoado, né? Essa construção. Você encaiou a camioneta. Ah. Boatos que é amaldiçoado porque é o tatu quebrado. Ih, rapaz, o que será que tinha aqui? Pô, imagina o DDT aqui, ó. Subia retão, mano, ó. Põe o final do mapa. Até aqui, ó, tinha o final do mapa. É uma parede visível, é. É isso mesmo. É, parede visível. Eita, porra, camionete forte, subiu até no pé de ar, velho. Mas isso é boa, você acha que não é ruim? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, nunca mais. Então, eu vou para o telhado, tenta ampar para o telhado, eles estão brigando. Será que dá? Vai para o carro até subir na ar. Vamos colher hoje? Vamos sim. Já, já. Só antes, primeiro eu vou tentar, a primeira tentativa de rampar em cima do telhado. Será que vai dar certo? Não sei. É, não deu. A primeira não deu. E caiu no negocinho, não foi. Deixa eu vir desse lado, BK, é mais fácil. O lag daí vai ajudar agora. Tá certo, camionete do Johnny. Camionete é boa, rapaz, você acha que não? Falando. Vai querer rampar lá em cima mesmo. Você acha que não? Eu bati na carreira. Ah, não rampa nisso aqui, nessa parte de fora. Olha o linhão isso aqui, não gostei. Caiu. Vem me ajudar aqui dentro, entra aqui dentro. Vai. Tem como abrir a tampa dela atrás, né? Ó, eu subi aqui pela hora, nessa anarquia. Vai de frente, acho que sobe. Por que eu agora não tô conseguindo? É, não sobe? Não sobe também. Vai, usa minha camioneta de rampa agora. Eu subi aí nessa anarquia. Subiu não. Subiu, ué? Não tenho prova. Tem o cone, tem o cone. Não é o cone, é um ponto de madeira que tá ali, ó. Ó, 4x4, rapaz, boa. A carriola me roscou ali dentro. Não, não é? Não, não. 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 Tchau.